E aí galera do Zero Gravity, Fábio para o resultado da segunda parte do nosso projeto interativo Que seria a escolha da tinta Tentei, eu li todos os comentários aí do vídeo passado Juntei as melhores partes de cada um aí, contabilizando E cheguei nesse resultado aqui São as tintas que eu vou usar no projeto Essa cromada aqui você já viu que eu usei nos buckets, né? Então já foi usada E o resultado então ficou com Essas duas aí, PS14, a Cooper e a Gunmetal São as tintas aí escolhidas para o nosso projeto aí Eu vou tentar chegar, fui procurar na internet Tentar chegar nesse tom aqui Que é a Cooper com fundo de Gunmetal A princípio vai ficar nessa tonalidade aí Curti A ideia de vocês aí, quem escolheu a Cooper aí vai ficar massa Então essa seria a tonalidade escolhida A divisão de cor, a princípio seria Esse estilo aí, a parte de cima aí no Gunmetal E a parte de baixo aí seria na Cooper Eu só estou na dúvida ainda do para-choque Se eu faço para-choque traseiro e dianteiro E embaixo um pedacinho na Gunmetal também Estou na dúvida ainda, não sei ainda se eu vou fazer essa parte Não foi muita gente que falou do para-choque Mas olhando essa foto aqui eu gostei Então eu vou pensar ainda Mas a princípio são as duas cores A divisão vai ser basicamente essa de cor Vou tentar fazer esse mesmo tipo de linha O Cooper vai ser todo embaixo Em cima Gunmetal E vou tentar fazer, pintar depois a Gunmetal por fora Para deixá-la fosca Vamos ver como é que vai sair a tintura fosca aí Então Nossa bolha já está aqui Como vocês viram já está recortada E está pronto para Nossa parte da tinta aí De mandar tinta E é isso aí galera Eu agradeço aí para quem participou Se você não está inscrito aí Se não está começando a acompanhar agora os vídeos Se inscreva no canal para ficar por dentro Facebook Página da fanpage Site vão estar na descrição do vídeo Compartilhe aí o vídeo O joinha no vídeo E espere aí a parte 3 do nosso vídeo interativo Pretendo fazer Já com a bolha pintada Pretendo fazer De repente a escolha da roda Tem algumas rodas aqui Vamos ver que a galera curte Beleza galera Então é isso aí Abraço E até o nosso próximo vídeo Falou